Os ensinamentos populares no mundo de hoje. Isso significa que deve haver alguém cuidando de sua vida nos bastidores? Então você pode deixar para lá? Alguém lhe dizendo, faça apenas uma coisa de cada vez? Não. Veja, todos estes são ensinamentos regressivos no sentido... Apenas para explorar um ou dois. O que você pode deixar para lá, me diga? Eles estão dizendo, apenas deixe para lá, Deus fará. Bem, a vida ainda não te pegou realmente? É por isso que você está falando esta linguagem? Você está vivendo num mundo de fantasias? Quando a vida realmente te pegar, então você saberá que não pode largar nada, você tem que administrar? Largue os seus negócios hoje e veja o que vai acontecer? Ou tente algo mais dramático, você está dirigindo hoje. Apenas deixe para lá. Muita gente parece ter deixado. Basta soltar e ver, ou você estará morto ou a outra pessoa estará morta. Agora, esses ensinamentos populares que infelizmente se tornaram populares têm confundido a humanidade em grande parte? Deparei-me com um grupo de pessoas recentemente nos Estados Unidos com um tipo de gente convicta ou permaneça no momento. Eu te pergunto. Você pode permanecer em algum outro lugar? Fique em outro lugar e me mostre, por favor. Algum de vocês pode permanecer em outro lugar que não seja neste momento? Estou perguntando. Você pode estar? Você pode estar em outro lugar que não seja aqui, neste momento? Não. Então, por que você precisa de tal ensinamento? O que eles estão tentando lhe dizer é Não pense no amanhã, não pense no ontem. Isso acontecerá se tirarmos metade do seu cérebro? Se eu arrancar metade do seu cérebro, você não pode pensar no amanhã, você não pode pensar no ontem, apenas permaneça no momento. Tudo isso acontece porque as pessoas sequer sabem como sentar em um lugar em paz, ok? Portanto, as pessoas estão chegando a soluções como esta. Shankaran Pillai abriu uma farmácia nos Estados Unidos. E... Um dia, ele tinha algo para resolver, um pequeno assunto a tratar. Então, ele pediu ao seu filho, o adolescente, por favor, tome conta do estabelecimento por apenas uma hora, eu já volto. Então, o menino disse, Sem problemas, pai. Então, ele saiu. Dentro de uma hora, ele voltou. Quando ele voltou, na frente do estabelecimento, havia um homem abraçando postos de luz e seus globos oculares estavam girando loucamente e ele parecia totalmente louco. Ele olhou para o homem. Será que o homem está querendo entrar no estabelecimento ou está saindo do estabelecimento? Não se sabe. Então, ele olhou para ele e depois entrou e perguntou ao seu filho, Quem é aquele cara abraçando o poste de luz daquele jeito? Ele é nosso cliente? O menino disse, Sim, pai. Ele é nosso cliente. O que você deu para ele? Ah, ele estava com uma tosse violenta, então eu lhe dei uma caixa de laxantes e eu fiz tomar aqui mesmo, todos eles. Ele disse o quê? Para a tosse forte, você deu a ele laxantes por quê? Ora, pai, olha para ele. Ele se atreve a tossir agora? Há soluções e soluções. Mas essa é realmente uma solução? Essa é a questão? Então agora, porque você não consegue sentar-se em um lugar em paz, alguém diz, permaneça no momento, não pense no passado, não pense no futuro? Diga, você pode se denominar um ser humano se você não conseguir lembrar do passado e nem projetar o futuro? Você será um ser humano pleno, eu pergunto. Você quer voltar à escala evolutiva porque você não sabe como lidar com sua própria inteligência? Este é o maior problema do ser humano. O único problema é este. Você pode chamá-lo de mil nomes diferentes, mas o único problema é que você não sabe como lidar com a sua própria inteligência, não é? Você verá, se tirarmos metade do seu cérebro, você ficará em paz. Sim ou não? Mas eu pergunto, isso é uma solução? Isso é uma solução? Retirar metade do seu cérebro? Portanto, tirar a sua habilidade de olhar para o passado e de projetar o futuro, se você tirar essa habilidade, talvez você fique em paz, mas para qual propósito? Conheço muita gente hoje em dia falando disso, de ficar em paz, de que a nossa paz de espírito é o objetivo final de sua vida. Até os chamados professores e líderes espirituais estão dizendo a paz de espírito é o objetivo final. Diga, por sua inteligência, você pode aproveitar o seu jantar hoje à noite? Se você não estiver em paz? Se não estiver alegre, pelo menos em paz, você deve estar para poder desfrutar do jantar, não é? Você pode desfrutar de voltar para casa dirigindo se não estiver em paz? Você pode desfrutar das pessoas ao seu redor se você não estiver em paz? Você pode desfrutar do trabalho que faz se não estiver em paz? Eu pergunto, se você não consegue estar alegre ou em êxtase, você deve pelo menos estar em paz, não é? Então, eu lhe pergunto, essa é uma necessidade fundamental da vida ou é o objetivo final da vida? Hum? É a necessidade mais fundamental. Mas agora as pessoas estão a levando para os céus. Estão dizendo que a paz é o objetivo final da vida. Essas pessoas só descansarão em paz. Qualquer coisa de que você seja privado tende a se tornar um produto celestial. Hoje, se você diz paz, as pessoas dizem paz divina. Se você diz amor, as pessoas dizem amor divino. Se você diz bem-aventurança, as pessoas dizem bem-aventurança divina. Essas são todas coisas das quais os seres humanos são capazes, não é? Estar em paz, ser alegre, ser amoroso, ser bem-aventurado, essas são todas as qualidades humanas, sim ou não? Se você estiver disposto, você pode estar em paz, pode ser amoroso, pode ser bem-aventurado, mas todas essas coisas foram exportadas para os céus. Portanto, estes aspectos simples se tornaram complicados por causa de todos esses ensinamentos, eu estou dizendo. Não importa de onde veio o ensinamento, se ele veio de mim ou de outra pessoa, basta mantê-lo de lado. apenas aplique a sua inteligência. Você não pode usar a minha inteligência, ok? Você pode usar a minha sabedoria, talvez, mas não pode usar a minha inteligência, você só pode usar a sua inteligência. portanto, com a sua inteligência, experimente. Se funcionar, vamos mantê-la? Se não funcionar, descarte isso amanhã de manhã. Não é necessário continuar por mais um dia, mas primeiro você deve decidir, você está buscando consolo ou está buscando soluções? Se você está buscando consolo, apenas acredite em alguma coisa, isso vai funcionar, entende? Você acredita que a fonte da vida está nesta lâmpada e todos os dias você faz isso. Vai funcionar? O que você está fazendo é apenas psiquiatria barata. Sim, você está tentando administrar o seu espaço psicológico com algo, usando uma âncora do lado de fora. Tudo bem, não estou dizendo que isso é errado. Se você precisa disso, você pode fazer. Mas se essa não é a sua necessidade, o que você quer é uma solução definitiva para a vida, então você precisa de algo mais que não virá com estes tipos de ensinamentos populares. Você precisa de uma força poderosa que te mova de uma dimensão da vida para a outra. Então, quando tal necessidade surgir, se tal desejo vier, então você deve procurar a espiritualidade, caso contrário, apenas faça algo. Vá escalar uma montanha, vai funcionar. Estou lhe dizendo, você vai construir a sua confiança. Sim, subir uma montanha, nadar no oceano, todas estas coisas vão aumentar a sua confiança ou acreditar em alguma coisa. Mas para qual finalidade? Qual é a sua necessidade? Isso é algo que você tem que ver? Você tem um anseio pelo Supremo ou você está apenas tentando administrar o seu drama psicológico? Essa é uma primeira distinção que você tem que fazer? Mas, o seu drama psicológico só pode ser gerenciado a partir do interior? Você pode acreditar que está usando ajuda externa, mas na verdade você só pode controlar de dentro, porque este é um fantasma que você cria. Você não pode matá-lo por fora? Portanto, deixe de lado todos os ensinamentos e você vai ficar bem. Tchau, 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 tchau.